E falta pouco para o estado do Mato Grosso concluir a semeadura da safra de soja 17,18. Cerca de 10% da intenção de plantio, que neste ciclo é de 9,424,000 hectares. Acompanhe o que mostra o e-mail Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Ritmo do plantio da soja em Mato Grosso, ele recuperou nas últimas semanas com o retorno das chuvas, alcançando, portanto, até o dia 17 de novembro, 90,7%. Ainda está um pouquinho atrás em relação ao ciclo passado, 16-17, que nesta época do ano contabilizava 95,5% de área plantada. O atraso já foi bem maior ao longo deste ciclo novo, 17-18, e agora vem diminuindo cada vez mais e chegando próximo à reta final das atividades de semeadura. Bom, o Mato Grosso, como eu dizia há pouco, tem a intenção de plantar mais de 4,4 milhões de hectares, uma área que é maior do que a somada das regiões norte, nordeste e sudeste, todas juntas. A expectativa do IMEA em relação à produtividade média das lavouras para este ciclo é de 54,12 sacas por hectare, o que deve totalizar uma safra de 30,6 milhões de toneladas.